E aí que lanchadão aqui de novo, hoje a gente tá vindo com o Zueirama Jogo de plataforma aí pra PC, indie e nacional Que a gente viu aí nos canais do Gameplay J, né E também no Games Edu A gente vai jogar um pouquinho, tava baratinho na Steam, é só pra PC E vamos ver o que que é isso aí Pizzaria do Romário Tá aí o menininho Chacoalhando a baiana, vendo o jogo O meu diálogo, seu vagabundo, não te paga pra eu ficar vendo TV aí Vai entregar pizzas, essas pizzas agora Galá, chefe, eu só vou terminar, o suco tirou maracujá O que que tá acontecendo? Os coxinhas, os mordadela, é isso? Bicho, hein Eita, maluco, você tá me tirando, derrubou meu suco Quem vocês pensam que são? Olha, gordinho, ficou bravinho? Somos os rabugentos e vamos acabar com uma zoeira no mundo Implantando a discordia de mau humor Olha só esses adesivos da zoeira nessa moto Zoeira never ends Que horrível, vamos confiscar esse objeto da zoeira Leve isso daqui Então são os coxinhas e mortadelas Não, minha moto Preciso recuperar minha chavosa Olha que legal A busca é... A busca é legal, hein A laranjinha aí A corote Muito bem Tá aqui o orajão Cartão da zoeira Os cartões memefones são itens colecionáveis Mas também utilizados em um especial de ajuda Tá bom Vamos coletando aí Pressiona em shift pra frente pra correr Ah tá, nossa, que burrice Olha que legal, o cara tem o mesmo contador Olha que legal Coxinha rolando Café Ju Soares Use a zarrada É o Dash Bom, hein A gente tem três corações Vamos pular pra cá Vamos explorar o mapa Parece que é bem desenvolvido, viu Tem muito o que se explorar Uai Só de eu me aproximar aqui Puxo o arzinho de um real Ó Os caras ligaram a cobrar O cara tá ligando Pô, legal, hein Aqui tem um save A dorinha Muito bem Sugerindo pra clicar shift Bora zoar o meu amigo Que tá distraído Mandando aquela da tampa Só de zoeira Aí, bro Segura a tampa aí Põe a zoinha Que tampa Pressione o botão continuamente Beleza Nossa, cegada Trollei Trollei Tá bom, né Valeu Olha as referências, né Dos menos Coisas nacionais, né Tomei Em dois botões Eu acho que me dei mal Tô vendo Pegou nela Estantar de novo Mais um save Tá tomando Cartão memofone Tá bom O negócio que ele tem que é bom Vibra shift Empurre a caixa Com shift Olha que legal Esse professor aí De algum vídeo Pressione aqui A bubuzela O especial da bubuzela Pô, dá pra combar Bom, hein Ó, chegamos no riperama, hein Ei, Luco Você viu a coxinha Empinando uma moto? Nunca nem vi Que dia foi isso? Agora há pouco O maluco pegou minha moto Falou que iria acabar com a zoeira Deve ser Pessoal que tá aparecendo na TV Aqui na Zoelândia A palavra zoeira É usada para descrever Um estado de brincadeira Ou diversão Uma pessoa sem a zoeira Se torna rabugenta e mal-morada Destruindo amizades Com quem pensa diferente Olha Toda habitante Nossa Zoelândia Possui uma zoeira Dentro de si Mas muitas pessoas Estão aderindo Ao movimento Antes zoeira Nosso repórter Gatito está ao vivo Entrevistando as pessoas Para saber mais Na tarde Gatito Que descobriu Sobre o movimento Antes zoeira Esse humor é contagioso Gatito conseguiu Um zoeira Acho que demora Tô cagado de ruim Já pediram a comida Ainda não? Poxa Vamos Vamos logo Produção Que saco Ficar no meio Desses rabugentos Tá me irritando Parece que tivemos Problemas técnicos Sim, agora estou vindo Boa tarde Elena Estou aqui Na manifestação De zoeira Por horas Entrevistei diversas pessoas E nenhuma Conseguiu me dar Uma resposta decente Estou com o Cleber Ele relatou Que sentiu um choque Passou de ano De zoeira Cleber Como foi o momento Que você percebeu Que transformação Estava no almoço De domingo Com a família Então meu tio Largou a piada Do pavê Meu sangue Vervivo E disse Não é pra Enfiança Eita Ser rabugenta É contagioso Pode perder o controle Ui 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 Olha lá o zoinho Não é que a sua moto Com coxinha É sim E você derruba a minha moto Muito bem Olha só Agora se cansa Esse induchinho De mortadela Olha só combando Aqui Perigo Tomei hein Cachorro Bataforminha Vamos De boa Morre Diabo Bicho Você tá com um coraçãozinho Não sei quantas vidas tem A grávida De tal Até Morre Faltava pouquinho Pulei A frase era diferente Morre Diabo Uma vez não hein Como é que pegou Tem um coraçãozinho É bem legalzinho Tá ali os do olhinho Tá chamando o tolinho Agora é secreto Ou não Vamos dar uma olhada aqui fora É bem possível que sim Vamos aqui Explorar Ei cara O que é isso aí Olha eu sou um humano Minigame trollar Bora puxar a tampa do ralo Pra ver o que acontece Beleza Tem vários minigames Ficou pistola Essa naranja Tá demais Ixi Quebrou o teto É legal ver uma produção assim Nacional Divertida Tchau Faustão aí Acabou Espere É uma onça Desculpa Estava te observando Eu vi que você tem coragem Rapaz O que é você do Ibama Algo do tipo Eu não fiz nada Foram eles que começaram Levando a minha moto Sou inocente Calma rapaz Eu sou o tião Domador de onça Membro da zoeirama Estamos lutando Contra o terrível General Sádipo O causador dessa bagunça Ele nasceu com uma doença Que o impossibilita De sentir zoeira Ou humor Agora ele está retirando Essa zoeira Das pessoas E transformando Nesses montrinhos Abugentos O pipoco Tá comendo solto No pé do ouvido E com a sua bravura E coragem Poderemos enfrentar Quer se juntar A nós Da zoeirama Para impedir Que o Sádipo Cabe com a zoeira Não fiz verama Que nada Eu só quero a minha moto Preciso dela Para dar um rolezinho Para uma gatinha No parque Não tenho tempo Para isso Fui As performances Não foram muito boas Não Demoramos demais Olha Que legal Tem um mapinha Será que dá para Ter uma noção Do tamanho do ar Não Não dá Deve ser muito longo O jogo Tem uma lojinha Bairro Casa e lojinha Colar no quebrada Entrar no flipper Aí sim O que ele falou Tá tranquilo Doss ostentation Quebrada Ah não Tá quebrada Dog like dance Será que consegue Me superar na dança Au au Vamos lá Acabou bem comprido Parabéns Mandou bem nos passinhos E não ganha nada Talvez se eu tivesse acertado Todo mundo Não sei O que o cara falou aqui Tá tranquilo O jogo Tá salvo Entrar na casa Mas é a casa dele E tem a vendinha Entrar na lojinha Upgrades Credos especiais 10 itens Ups Subi lives Invulneráveis Sabo Correver Isso ai É Nosso amigo videogame Fala bastante Esse Correver Eu não sei de onde O original Viu Sou meio toqueira Queers Carnais Quero Prego no chinelo, super sarradinho Óculos jaboso, vou comprar óculos jaboso Boné Barreto Tá ótimo Ah, eu acho que tá bom né, a gente jogou a primeira fase e mostrou Estiloso aí com o Oglin Teria que esquecer a moto por enquanto, já é tarde e preciso encontrar a Janete, minha gatinha no barco Espero que o ônibus não demone Tá, abriu a próxima fase, a gente vai encerrar por aqui Até que é bem divertido o joguinho Surpresa aí né, uma surpresa Jogo nacional O último que eu joguei era bem ruim, viu Nossa Mas esse é muito divertido Então fica assim pessoal, opa, fica assim então Gostou, deixa o like, se inscreva no canal, adora ver nossos vídeos A gente joga de tudo aí, o que pedir também a gente joga Deixa um comentário pra gente, a gente gosta de... A gente sempre gosta de estar lendo Fica assim, até o próximo vídeo, ó Viva a amizade Tchau Tchau